Olha a Margarida! Onde está a Margarida? Olê, olê, olá! Onde está a Margarida? Olê, seus cavaleiros! Ela está em seu cadê, olê, olê, olá! Ela está em seu cadê, olê, seus cavaleiros! Eu queria muito vê-la, olê, olê, olá! Eu queria muito vê-la, olê, seus cavaleiros! Mas o muro é muito alto, olê, olê, olá! Mas o muro é muito alto, olê, seus cavaleiros! Apareceu a Margarida, olê, olê, olá! Apareceu a Margarida, olê, seus cavaleiros! Olha a Margarida! Onde está a Margarida? Olê, olê, olá! Onde está a Margarida? Olê, seus cavaleiros! Ela está em seu cadê, olê, olê, olá! Ela está em seu cadê, olê, seus cavaleiros! Eu queria muito vê-la, olê, olê, olá! Eu queria muito vê-la, olê, seus cavaleiros! Mas o muro é muito alto, olê, olê, olá! Mas o muro é muito alto, olê, seus cavaleiros! Apareceu a Margarida, olê, 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 olá! Apareceu a Margarida, olê, seus cavaleiros! Apareceu a Margarida!